O detalhe pra você, a Maia, bola rolando e as emoções como em solta na F7 TV Play. Um erro de passe, olha o Flamengo! Gol do Flamengo! Taninha, camisa 13, marca! Antes dos 10 segundos, num passe da Getúlio, um erro! Graço da defesa do Triunfo! Um pro Flamengo, zero para o Triunfo! Início de primeiro tempo! Você pode conhecer meu trabalho no Instagram, arroba Og Chaves e antes o Triunfo vem chegando pro gol! Gol do Triunfo! No segundo pau, tava livre, leve e solta, jogadora do Triunfo! É a Gé, camisa número 14, colocando a bola na rede! Tudo igual no Rio de Janeiro! Um para o Flamengo! Getúlio corta de novo, perna esquerda, a Mora defendeu! A bola tá viva dentro da área, bateu na trave, entrou e o gol! Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! Chute da 13! Chute da Getúlio, defesa parcial da Mana! Tentou afastar lá a Gé, acabou deixando no pé da Taninha! Ali ela não perde! O Flamengo em vantagem de novo! Dois! Para o Flamengo! Um! Para a equipe do Triunfo! Resultado vai botando o Flamengo na semifinal do Campeonato Mundial! Da cruz do Paraná! Ah, e tá de frente pro Morra, bateu de pico! Gol! Gol do Flamengo! Pode sair o quarto do Flamengo nessa altura! Vem a Tati Buename, bateu no gol! Gol! Gol do Flamengo! Tati de pênalti, marca mais um! Quatro para o Flamengo! Um! Para a equipe! Do Triunfo! Gol importante do Flamengo! Você acompanha aí a comemoração da Tati! É um abraço! Vesınızre tem um abraço! Ves! Obrigado.